Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de biologia celular. Nessa videoaula, eu quero discutir aqui com vocês acerca de compartimentos intracelulares. Esse aqui foi um pedido de uma das nossas seguidoras. E, em específico, dentro desse contexto, eu quero conversar com vocês acerca de endossomos e o processo de digestão. Então, vamos lá? Bem, o primeiro aspecto que eu quero trazer a vocês é o que é a endocitose. A endocitose, simplificadamente, ela se trata aqui de um processo que, basicamente, é a captação de macromoléculas, substâncias particuladas e até mesmo células. E, por sua vez, essa captação está associada diretamente com um processo de projeções da membrana plasmática que vai fazer com que haja a formação de uma estrutura vesicular, que vai fazer aí a internalização desse material ingerido. Em outras palavras, quando se fala de endocitose, é basicamente um processo de internalização de conteúdo extracelular para dentro da célula. E, dentro desse contexto, a endocitose pode ser, classicamente, subdividida com pinocitose, que é justamente uma situação na qual tu tem aqui a ingesta de fluidos e solutos aí, através de pequenas vesículas, sendo que essas vesículas geralmente apresentam aí uma dimensão entre 100 a 150 diâmetros e nanômetros de diâmetros. E, por sua vez, a fagocitose, que é agora a ingestão de partículas extremamente grandes com micro-organismos, ou até mesmo um pedaço aí de outras células, via moléculas que apresentam um diâmetro um pouco maior, que vai aí ser geralmente maior do que 250 nanômetros. Beleza? Não menos importante ainda, um aspecto interessante a ser destacado aqui sobre a fagocitose, é que essa vesícula que vai fazer esse englobamento, pessoal, vai ser chamado de fagossomo, tá? Nesse sentido, a pinocitose, como eu falei pra vocês, é justamente essa ingestão aí de partículas ou solução, que, basicamente, via vesículas pinocíticas, que é justamente um processo de invaginação via membrana plasmática. A pinocitose, ela pode ser, ora, não seletiva, ora seletiva, que é um contexto aqui que nós falamos, que é quando você tem a presença de vesículas cobertas por uma proteína chamada de clatrina. De maneira a qual, em específico aqui dentro do contexto da pinocitose seletiva, a gente fala que tem isso aqui, um processo ao qual nós denominaremos como endocitose imediato por receptor, que é justamente agora a situação na qual você tem essa captação de moléculas. específicos aí do fluido extracelular. Então, nesse sentido, o que é importante a gente se destacar aqui? E quando se fala da pinocitose não seletiva, que é aquela que não tem a presença aí desse receptor, a gente vai ter a captação inespecífica de solutos que estão aqui no ambiente extracelular. Então, por exemplo, aqui você tem uma série de vários solutos que estão no ambiente extracelular. Você tem essas projeções da membrana plasmática formando essa estrutura aqui que a gente chama de vesícula pinocítica e a vesícula pinocítica, por sua vez, vai internalizar esse conteúdo. Beleza? Essa microscopia eletrônica aqui de lado, ela nos demonstra a presença dessas vesículas pinocíticas aqui na projeção da membrana plasmática. Acrescido a isso, como eu falei para vocês, a endocitose imediata por receptor, que é um contexto agora de pinocitose seletiva, você tem a presença aqui da clatrina, então é um processo de englobamento aqui de partículas e basicamente esse receptor presente aqui vai fazer com que você tenha aqui a ligação nessa macromolécula extracelular e, por sua vez, a internalização aqui mediante essa vesícula que é recoberta por clatrina, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, Pro, mas como que se dá esse processo propriamente dito? Então, vamos pegar um exemplo clássico aqui do colesterol do LDL. Então, você tem aqui a presença de receptores na membrana celular, certo? Então, você tem aqui na superfície celular uma presença de receptores de LDL, de maneira a qual o colesterol é receptado agora por esses receptores e aí você forma uma vesícula pinocítica, que é justamente uma vesícula que vai conter o LDL e, por sua vez, essa vesícula está coberta aqui por catrina, tá? Então, você tem agora a formação de endossomo, que tem um caráter ácido, de maneira a qual, agora, nesse contexto no qual você tem agora essa vesícula com caráter extremamente ácido, você tem uma dissociação do LDL do receptor. Então, pense, aqui, por exemplo, você tem uma complexação, isto é, você liga o LDL ao receptor, forma a vesícula aqui que é recoberta por catrina, você tem um conteúdo dentro dessa vesícula extremamente ácido, dissocia-se o LDL do seu receptor, de maneira a qual você pode ter agora dois desdobramentos. Primeiro, esse receptor que se dissociou-se do LDL, ele vai retornar obrigatoriamente aqui para a superfície da membrana celular e o LDL, ele vai passar agora para uma outra estrutura que nós denominamos como lisossomo e o lisossomo, que vai apresentar aqui uma série de várias proteínas com caráter proteolítico, ou seja, enzimas proteolíticas aqui, caráter ácido, vai fazer o quê? Justamente a quebra dessa, do LDL, de maneira a qual, agora, quando você quebra, você vai ter agora a libertação aqui do colesterol para a porção citosólica e aí, por sua vez, isso aqui pode ser utilizado para as mais diversas funções celulares, beleza? Então, o endossomo, como eu falei para vocês, trata-se aqui de compartimentos que vão receber essas moléculas que são obrigatoriamente introduzidas aqui por um ambiente intracelular mediante o processo de hipnocitose e aí, obrigatoriamente, o endossomo, ele tem o pH ácido que é mantido aí pelas bombas de hidrogênio e, por sua vez, dentro do endossomo, pessoal, é extremamente importante ser destacado a vocês que nós temos, ora, o processo de separação e endereçamento aí dessas moléculas. Então, por exemplo, essas moléculas que foram internalizadas no endossomo podem ser direcionadas, por exemplo, para a região citoplasmática, podem ser direcionadas para a superfície de membrana, pode ser direcionada para a lisossomo e por aí vai. E, por sua vez, como a gente havia visto naquela figura anterior, você tem aqui, a priori, a formação de um endossomo imaturo, tá? Ele está aqui logo abaixo da membrana plasmática e nós temos aqui o endossomo tardio ou secundário, que vai ser uma estrutura aqui que apresenta um caráter ácido. Então, você tem aqui várias hidrolases, ácidas, etc. E, geralmente, elas estão mais próximas aqui da região nuclear, beleza? Então, o endossomo, ele pode estar associado, por exemplo, com reciclagem de receptores de membrana. Então, por exemplo, você tem aqui a membrana celular, você tem as moléculas ligantes, os receptores, e, por sua vez, essa pinocitose, ela pode fazer com que haja aqui a internalização dessas moléculas ligadas aos ligantes. E aí, por sua vez, você pode ter agora a digestão e, por consequência, a reciclagem desses receptores que vão retornar aqui para a membrana plasmática, beleza? Acrescido a isso, não menos importante, dentro do contexto de endossitose imediata por receptor, nós temos agora uma possibilidade de diversas rotas que vão participar dessa endossitose mediada. Então, nós podemos ter, ora, um processo de reciclagem, como, por exemplo, aqui, a presença da membrana plasmática, nós podemos ter, por exemplo, a degradação, que envolve aqui, obrigatoriamente, os lisossomos, e nós podemos também ter um outro processo, pessoal, denominado como transistose. A transistose é, basicamente, uma situação na qual você faz uma translocação de um domínio de membrana diferente, ou seja, por sua vez, você podia estar com uma macromolécula em uma região de domínio X e você transloca ela para uma região de domínio Y, beleza? A falocitose, como eu falei para vocês, é em gesto de partículas sólidas e essa partícula, por sua vez, ela apresenta um tamanho muito maior, né, cerca de 250 nanômetros de diâmetro, e pode estar aqui associada, por exemplo, a partículas extremamente grandes, como dedritos celulares, ou seja, restos celulares, micro-organismos e etc. Basicamente, quando se fala de falocitose, pessoal, é justamente uma situação na qual a membrana plasmática, ela faz projeções que nós chamamos de pseudopodos. Esses pseudopodos, ou pés falsos, fazem um processo de falocitose formando estruturas a qual nós denominamos como fagossomos e, nesse sentido, um dos exemplos que a gente pode trazer aqui de fagossomos, por exemplo, são em protozoares, que está diretamente estrelado aqui com alimentação. Então, por exemplo, a nebas, elas conseguem fazer a captação de alimentos justamente com essas projeções de membrana plasmática, internalizando aí, por exemplo, o alimento. Em células animais, por exemplo, nós temos uma função diretamente estrelada aqui com defesa imunológica. Então, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, conseguem fazer o processo de falocitose de maneira a qual tem aí a captação desses micro-organismos e, eventualmente, a degradação aí da ameaça frente ao organismo. Então, em específico, eu quero trazer aqui pra vocês um contexto mais imunológico, que, por exemplo, num sítio infeccioso, você tem aqui a presença de vários patógenos e, por sua vez, esses patógenos eles apresentam o que nós chamamos de MAMPs, DAMPs, que são padrões associados ao patógeno que vão deflagar a liberação de sinais químicos aqui, que nós chamamos de quimiocinas, de maneira a qual você tem, agora, o recrutamento de leucócitos. Esses leucócitos, por sua vez, vão chegar aqui no sítio infeccioso e vão promover o processo de falocitose, de maneira a qual você tem aqui a debelação desse processo infeccioso. Beleza? A falocitose, ela justamente está associada com a adesão, a internalização, a produção do fagossoma, o fagossomo se liga ao lisossomo formando o fagolisossomo e acarreta aí a degradação. Então, ó, adesão, internalização, formação do fagossomo, o fagossomo se liga ao lisossomo formando o fagolisossomo, o fagolisossomo, que apresenta aí várias enzimas proteolíticas, faz a degradação. Beleza? Por sua vez, o que é importante a gente destacar aqui em específico ainda? Você pode ter associado aqui, por exemplo, nesse processo de falocitose, a adesão, que é justamente a presença de vários receptores específicos aqui, como, por exemplo, a imunoglobulina G, que é um anticorpo G do sistema complemento, que se ligam aqui à superfície dos organismos e facilita esse processo de falocitose. Então, por exemplo, a presença de receptores de CT3B faz com que, por exemplo, macrófagos consigam fagostar as bactérias aí. Então, a internalização se dá justamente em decorrência da formação desses pseudopodes, que são justamente esses prolongamentos da membrana plasmática, e a internalização do micro-organismo ou do alimento. Ainda faz uma importância ser destacada aqui a vocês, pessoal, que a falocitose também está associada aqui com a presença de proteínas do citoesqueleto. Então, por exemplo, a quitinina e a miosina estão associadas ao processo de falocitose. E nessa figura aqui, nesse gif, nós temos aqui a corinina, que é basicamente uma proteína que se associa a ser a quitina. Então, você tem aqui a presença de um marcador fluorescente verde, de maneira a qual você consegue observar aqui a distribuição durante a falocitose de uma levedora que está aqui em vermelho. Lindo, né? Então, aqui você tem a presença a corinina, você tem a presença do fluorescente e em vermelho são as levedoras. E, por sua vez, o fagossomo, ele se liga ao lisossomo e aí você tem várias enzimas que fazem digestão intracelular e você tem a degradação. Então, o que é importante nós destacarmos aqui em específico de lisossomos? Os lisossomos, eles apresentam um aparato de várias enzimas proteolíticas que nós chamamos de hidrolases ácidas. Você tem aqui nucleases, proteases, glicocidases, lipases, fosfatases, sulfatases, fosfolipases, etc. pH extremamente ácido. Você tem aqui também ser destacado que você mantém esse pH ácido em decorrência dos prótons de hidrogênio que entram aqui, tá? Então, envolve hidrólise de ATP, tá? E, um aspecto interessante a ser destacado é que os lisossomos, eles conseguem ter essa característica porque você tem aqui proteínas de transporte que permitem essa passagem aqui dos produtos finais da digestão. Então, por exemplo, você tem aqui graças a essas proteases a digestão de açúcares, aminoácidos, nucleotídeos, etc. para a região citoplasmática. E aí, essas proteínas de membrana são altamente glicolizadas, tá? Então, é destacado aqui e para que a gente mantenha esse pH ácido, novamente, você precisa fazer aqui a hidrólise de ATP e bombardear hidrogênio para a região do lisossomo. aqui é só mais uma figurinha por descarga de consciência, tá? Como que se dá aqui, então, você tem, por exemplo, o rítico endoplasmático, a presença do complexo golgiense, os lisossomos são formados a partir do complexo golgiense, tá? Então, na porção específica aqui da região trans do complexo golgiense, você tem o brotamento dessas vesículas e essas vesículas aqui, posteriormente, são importantes para a formação dos lisossomos. E aí, como eu falei anteriormente, essas hidrolases ácidas, elas fazem a degradação das mais diversas macromoléculas que possam estar aí associadas, então, proteínas, lipídios, fosfolipídios, carboidratos, sulfatos e etc. São ativas, basicamente, em pH ácidos e são aqui mantidas pelas bombas de ATPase hidrogênio que estão presentes nas membranas dos lisossomos. Beleza? Então, o lisossomo, quando ele se associa ao fagossomo, forma uma estrutura que nós denominamos como fagolisossomo e aí permite todo esse processo de gestão de micro-organismos e macromoléculas que eventualmente tenham sido fagocitadas. Então, aqui os altos fagolisossomos, tá? São, basicamente, estruturas que estão atreladas com a degradação de partes de organelas obsoletas. Então, nós temos um processo, pessoal, denominado como autofagia, que é uma situação na qual a célula consegue fazer uma reciclagem de componentes antigos, de maneira a qual você consegue manter a homeostase do organismo. E, basicamente, isso aqui é um resumo das vias de digestão intracelular, como eu falei para vocês. Nós temos aqui a fagocitose, a formação do fagossomo, o fagossomo se liga ao lisossomo, formando a estrutura que nós denominamos como fagolisossomo, e nós temos ainda o autofagossomo, que é atrelado aqui com autofagia, que é a reciclagem de moléculas obsoletas e até mesmo organelas, beleza? Então, aqui nós temos algumas exemplificações de coisas que nós falamos nessa videoaula, fagocitose, fagossomo, fagolisossomo, corpos residuais, exocitose, sendo que exocitose é bem raro de acontecer. E aqui, basicamente, é só uma esquematização de tudo que a gente conversou basicamente, né? Se tem aqui, por exemplo, a endocitose mediada pelo receptor, que tem a presença da catrina, se tem a penocitose, formação aqui do fagolisossomo, se tem exocitose, que é a liberação desse conteúdo, né? A partir dessas vesículas e etc. Beleza? Caso você tenha gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe comentários que me ajudam bastante, divulguem, e é isso. Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui! Fui!